Olá, estamos aqui com o LG K12 Max e vamos ver como fazer as configurações iniciais aqui do Android. Se você acabou de formatar o aparelho ou acabou de comprá-lo, você vai se deparar com esta tela, ok? Então, vamos iniciar aqui a configuração inicial dele. Aqui temos duas informações, ele está pedindo o idioma que você deseja ter o sistema operacional e se você precisa de acessibilidade. Caso esteja os dois aqui de acordo, pode clicar aqui no botão da setinha para prosseguir. Aqui temos duas opções. Repare aqui em cima no corte da câmera, temos essa versão estendida, que ele vai até esse corte aqui em cima e tem a versão reduzida, que o corte da câmera fica escondidinho, tá? Você escolhe alguma das opções, ok? E clique em seguinte. Depois, você pode, se você já inseriu o seu cartão SIM, provavelmente ele não vai pedir aqui que você insira o cartão SIM. No caso aqui, eu não inseri, eu vou pular, tá? Depois aqui, ele está pedindo que você configure o seu Wi-Fi. Então, aqui ó, nós vamos fazer o seguinte. Vamos aqui então clicar em Wi-Fi e vamos clicar depois, eu vou selecionar aqui o meu Wi-Fi, tá? Vamos ver aqui, vou selecionar o meu Wi-Fi e vou colocar a minha senha do Wi-Fi. Após conectar o seu Wi-Fi, ele tem que escrever conectado. Vamos colocar seguinte. Este processo pode levar alguns segundos, pois ele está verificando pela internet se há atualizações para o sistema Android. Aqui, ele está perguntando se você deseja copiar dados de outro smartphone para ele, tá? Nesse caso aqui, eu vou escolher não copiar, porque eu quero que o aparelho fique formatado sem nenhum tipo de dado anterior, tá? Então, se você restaurar aqui os dados de outro smartphone, ele vai retornar todos os dados do outro smartphone, como fotos, vídeos, enfim. E eu quero aqui configurar um aparelho novo sem dados, tá? Então, eu vou clicar em não copiar. Só um segundo novamente. Aqui, ele vai pedir essa conta do Google, tá? Se você já tem uma conta do Google, basta colocar ela aqui e fazer o login. Nesse caso aqui, eu vou pular também. Aqui, ele diz que se eu não colocar um login do Gmail aqui, eu não vou poder baixar os arquivos aqui pela Google Apps, né? E fazer backups em nuvem. Eu vou pular mesmo assim, mas você pode sim inserir sua conta Google nesse passo, tá? Depois aqui, ele pede para você confirmar a data e a hora. Eu vou clicar em próximo. E aqui, alguns serviços do Google que você precisa aceitar ou não, tá? Se o Google pode acessar o seu local, permitir a busca, o envio de dados de diagnósticos, tá? Aqui no caso, eu vou deixar padrão, já tudo selecionado. E vou clicar em aceitar. Depois aqui, ele pede um PIN, uma senha, para você configurar a tela de bloqueio do seu smartphone. É essencial que você coloque uma proteção aqui na tela de bloqueio. Então, para isso, ele está pedindo que eu coloque a impressão digital, que eu posso inserir aqui, tá? Ou ele está pedindo que eu, no caso, coloque aqui uma senha padrão PIN, ou se eu quero deixar o smartphone sem nenhum tipo de senha. Eu vou colocar a senha PIN, mas você pode colocar a sua digital também, ok? Eu vou selecionar aqui a PIN. A padrão é aquele desenhinho, ok? Aquele desenho tradicional. O PIN é somente números e a senha, você pode colocar letras e números, tá? Vou colocar aqui PIN. Aqui, ele tem algumas informações que, se você errar várias vezes o PIN, o que você deseja que aconteça aqui? Se você quer que o celular formate depois de 10 tentativas de erro, Então, nesse caso, você deixa o aparelho configurado aqui para ele deletar, ele formatar o aparelho, deletar as informações do aparelho, caso erre a senha. Isso é muito comum quando você perde o smartphone, aí a pessoa tenta acessar aqui o seu smartphone, erra várias vezes e, por segurança, acaba formatando o seu celular, tá? Para que essa pessoa não tenha acesso aos seus dados. No caso aqui, eu vou colocar que não, por enquanto, mas você pode sim colocar sim, tá? Vou definir aqui um PIN, vou colocar um fácil aqui de quatro números. Prontinho. Configurei o PIN. A tela de bloqueio, então, já vai estar funcionando com o PIN, ok? Aí aqui, você tem que concordar com os termos da LG, então é só clicar aqui nesse check azul. E depois, pronto, clicar em pronto. Prontinho. O seu smartphone já está pronto para uso, tá? Ele já vai aqui mostrar algumas informações iniciais de como você faz para acessar o menu e tal. É só você ir acompanhando, tá? As telas indicativas, ok? Eu só vou agora mostrar para você, caso você tenha pulado a parte da conta do Google, você clica aqui em ajustes. Depois, vamos ver aqui onde que está. Vamos clicar em geral. E contas, ó. Vamos clicar aqui em contas. Aí aqui, você pode adicionar a sua conta do Google, ok? Então, aí você pode fazer a sincronização da sua conta do Google, para que você possa baixar atualizações de aplicativos e também baixar novos aplicativos, tá? Então, aqui, ó. Você vai colocar a sua conta do Google. Se você não colocou lá atrás, você pode colocar agora sem problema nenhum, tá? Então, é dessa forma que você faz as configurações, as primeiras, né? Configurações iniciais do LG K12 Max. Configurações iniciais do LG K12 Max.